Fala galera, beleza? Eu sou o Jefferson Xavier, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês o melhor tutorial de escanteios no eFootball 2023 já visto, meus amigos. Mas antes de começar com as informações do vídeo, não se esqueça de esmagar o like, o like de vocês faz bastante diferença aqui para o canal, ativa o sininho de notificações para não perder vídeos novos. Quem ainda não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aqui com os amigos nos grupos de eFootball e com quem mais puder aí para dar aquela fortalecida aqui no canal, beleza? Realmente galera, não se esqueça de inscrever porque tem gente que assiste o vídeo aí e não se inscreve. Dá essa moral aí por favor, se puder ajudar, eu agradeço muito, beleza? Então vamos lá, vou ensinar vocês aqui algumas dicas aí de bater escanteios, coisas que a gente pode fazer aqui que vai ajudar bastante, beleza? Primeiramente, eu vou apertar a setinha aqui, porque eu jogo no analógico, se você joga na setinha, você aperta o analógico para algum lado. Vai aparecer essa telinha do seu lado esquerdo no canto inferior, escrito acelerar, filha indiana, segunda trave e pequena trave. Para quem não sabe, você apertando essas funções aí, você vai fazer alguma coisa com os seus jogadores lá, eles vão mudar de posição para você bater melhor. Por exemplo, acelerar, acelerar para cima. Apertei a setinha para cima, vocês estão vendo que os jogadores foram todos lá para trás, quer dizer, acelerar significa que eles vão vir de trás para frente para tentar cabecear. Então vou jogar a bola lá na área, vou mostrar a vocês como funciona, eles vão vir de trás para frente para tentar cabecear a bola. Enchi até a metade, passei um pouquinho, quadrado, eles vêm correndo para tentar cabecear, vocês viram? Mais uma vez, vamos repetir a jogada, setinha para um dos lados e acelerar, foram todos lá para trás. Essa é uma jogada mais difícil de se concretizar em gol, mas não é impossível, é só treinar. Vou jogar lá atrás, enchi um pouquinho mais, quadrado, o defensor deles é muito alto, então é difícil da gente conseguir cabecear ali. Mas é uma questão de treino, beleza? Show, vou mostrar a vocês uma outra coisa agora. Setinha para o lado, fila indiana, fila indiana, fica todo mundo ali, um perto do outro ali, um atrás do outro, você vai tentar jogar ali o mais próximo deles e tentar cabecear, está vendo? Veio de trás também, correndo na fila indiana para tentar cabecear para o gol. Então, mais uma vez, fila indiana, vou mostrar para vocês, vou tentar jogar um pouquinho mais curto aqui para ver se alguém pega aqui na frente. A bola passou dessa vez. Beleza? Vou chutar de qualquer jeito, só para a gente poder mostrar outro. Beleza, setinha para o lado mais uma vez. Segunda trave, vão todos para a segunda trave agora. Beleza? Vou jogar lá atrás, tentar achar alguém lá e apertar para cabecear. Está vendo? Cabeceou alto, mas a bola chegou nele. Isso aí que a gente queria fazer, beleza? Agora, setinha para o lado mais uma vez. Agora, vou mostrar outro já, que é pequena área. Vou apertar para baixo, pequena área. Vieram todos, não, vieram alguns para a pequena área, não vieram todos. Agora, eu vou tentar jogar ali na pequena área para ver se alguém consegue cabecear. Ó, beleza, consegui cabecear, viu? Mas o negócio é tentar fazer passar ali e chegar dentro da área. Agora, mais uma dica para vocês. Beleza? Setinha para o lado. Vou escolher, por exemplo, pequena área mesmo. Isso é uma dica que eu aprendi ao longo do tempo, que eu vou passar para vocês agora. Que você tem que fazer o seguinte. Você vai cruzar com bolinhas, tentar encher até a metade ou um pouquinho mais. Isso aí você vai tentar escolher o jogador para onde você vai jogar a bola, beleza? E quando você cruzar, você vai ficar segurando o R1, segurando mesmo, e aperta o quadrado. Porque ele vai cabecear um pouco melhor, ele tenta acertar o gol, não cabeceia muito para cima nem muito para baixo. Então, quer dizer, vai sair mais perto do gol se você acertar o jogador, é lógico. Vamos tentar para ver como funciona. Enchi bolinha, segurei o R1. Só que o jogador não deixou eu pegar a bola. Vamos cruzar para a área assim. Não deu. Beleza, eles pegaram a bola, vamos tentar mais uma vez. É porque o negócio é você conseguir acertar um jogador ali. Vou botar a pequena área de novo. E tentar cruzar. E segurar o R1. O goleiro dele saiu. É, tem que treinar, gente. Isso aí, quando você consegue acertar, Ele cabeceia mais forte e cabeceia na direção do gol. Com R1. Lembrando que isso aí funciona para chute também, beleza? Segurar o R1 na hora de chutar. Ah lá, eu consegui cabecear, mas não foi uma cabeçada tão boa ainda. Beleza? Vamos tentar a última vez para eu mostrar mais uma dica aqui para vocês. Cruzou para a área, segurou o R1 e o goleiro pegou. Beleza. Agora eu vou ensinar para vocês uma outra coisa. Vocês conseguem puxar o time mais para frente apertando a setinha para cima uma vez. Quer dizer, você vai apertar duas vezes primeiro. Está vendo ali embaixo, do lado do nome do Neymar, que mudou ali ofensivo? Vou voltar equilibrado. É como começa o jogo. Apertou duas vezes para cima, você puxa o seu time mais para frente e ele fica mais ofensivo. Beleza? E se você apertar de novo, ele fica mais ofensivo ainda. Fica ataque total. Quer dizer, no ataque total, um zagueiro sai da posição de marcação dele e vem para a área também. Está vendo ele vindo? Olha ele ali dentro da área. O que a gente vai fazer agora? Está todo mundo ali. Setinha para o lado novamente. Pequena área. Vem mais jogadores para dentro da área. Beleza? Agora, a chance de a gente conseguir aumenta, porque está todo mundo dentro da área. Mas lembrando que quando você fizer isso e acabar o escanteio, você fizer o gol ou perder a bola, você tem que apertar setinha para baixo para recuar aquele ataque total ali. Beleza? Para os seus jogadores não ficarem totalmente no ataque. Senão você toma um contra-ataque e acaba tomando o gol. Então, vamos cruzar R1 e quadrado. Os jogadores desse time aqui são muito altos. Vamos tentar cruzar assim. R1 cabeceou mais forte, viu? Cabeceou na direção do gol. Então, beleza. Vou jogar a bola para eles. E vou ensinar mais uma dica. A dica final do vídeo. Beleza? Então, beleza. Estão todos aqui na área. A gente quer puxar um jogador para a gente poder tocar e cruzar para a área. Como que a gente vai fazer? Com o analógico direito, você vai direcionar em algum jogador que você quer e trazer ele para perto. Rápido. E aperta para tocar para ele. Já está aqui. Você tenta cruzar ou chutar da melhor forma que você achar. Beleza? Você vai puxar um jogador seu. Só direcionando com o analógico. O jogador veio. Você pode cruzar. Você pode tocar. Achar a melhor jogada para funcionar. Beleza? Então, essas aí são algumas dicas que eu passei para vocês aí. Espero que tenha ajudado de algum jeito. Trouxe o Mbappé. Mbappé virou. Só que tocou no cara errado. E arrumou um espacinho para gol. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu ensinei como bater escanteios no EFootball 2023. Ensinei algumas dicas aí. Qualquer dúvida e curiosidade, dica nos comentários para eu trazer no próximo vídeo. Obrigado a todos que assistiram até o final. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui! E aí E aí Obrigado.